Descubra Piracicaba Terra de vários encantos De belezas naturais únicas Diversas opções de lazer para você se aventurar Lugar que mantém as suas raízes E também se abre para o novo Povo que encanta a todos Com o seu modo de ser e de viver Venha provar esses sabores Conheça essa cidade tão charmosa Setor Nosso compromisso é o bem receber O que é isso? 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 Tchau, tchau.